Em episódio passado, o Papão novamente deu aquelas entregadas, não conseguiu manter umas vitórias e com isso o time fica preso eternamente no meio da tabela. Outra coisa que a gente observou é que Hélio dos Anjos tem tirado bastante o Lucas aos 70 minutos, não mais no finalzinho da partida, o que tem me incomodado bastante. Dito isso, o Paissandu vem de dois jogos sem derrota, 2x1 contra o Havaí e um empate contra o Ceará. E agora entramos na reta final do campeonato, faltam pouquíssimos jogos, o Paissandu ainda tem uma esperança de pelo menos ficar entre os oito primeiros, será que a gente consegue? Já deixa o seu like pra dar aquela força. E o primeiro jogo aqui, rapaziada, é contra o Goiás, que tá na sétima posição, pedreira, nossa casa o jogo, vamos ver o que o Hélio dos Anjos inventou hoje, ó, se liga, Jean Dias na esquerda, Edinho, Nicolas e o Lucas ali. Bom, tem uma notícia boa pra vocês, é que a face do Lucas aí, ali ó, tá vendo ali a facezinha do plano de jogo, vai ser atualizada e vai entrar a face minha mesmo, tá, o LB Godon. Já estamos arrumando aí com o pessoal do BMPass, então no próximo vídeo isso já vai estar tudo certo. Inclusive, se você quer jogar com Luquinhas ou jogar com Brasileirão super da hora, pode comprar o BMPass aqui, tá, vou deixar o link na descrição e no primeiro comentário fixo. Lembrando que você pode pagar via Pix ou então com cartão, vou deixar o link ali, você consegue ver tudo direitinho, o valor, o tutorial de como instalar, enfim, não é complicado. Lembrando que você tem que ter o PES 21 e é para computador, tá, pra PC. E quem quiser comprar e quiser jogar com Luquinhas, lembra que ele vai estar lá em jogadores livres, você tem que entrar lá e botar ele no time que você quer jogar. Papão já vem pra cima do Goiás, hein. Ó, vamos tabelando, trabalhando. A gente tenta aqui a finta, vai o cruzamento, Nicolás! Fala do homem! Fala do homem, Nicolás! Faz! Vai tirar a zica, tira! Joga fora a zica, né? Tá mandando embora essa zica, cara. E que jogada do camisa 8, hein? A gente deu aquela segurada, a gente faz isso muito bem, né, cara? Vem os marcadores, a gente consegue segurar bem a bola e geralmente girar pra cima dele e escapar da marcação. E foi isso que foi, ó. Isso que aconteceu, ó. A gente vem, espera o contato, dá uma roladinha na bola e aí... Cruzamento perfeito de carrinho, fala dele, fala dele. E o Nicolás manda pro fundo do gol pra fazer um bonito gol. Papão! Sai na frente. Ih, cara, que cabeçada, hein. Goiás já quer dar resposta, hein. Olha o cruzamento. Ai, ai, ai. Quase que os caras empatam, mano. Tem um Edinho na frente, hein. Tamo dando aquele apoio pro Edinho, Edinho... Mano, ele dominou mal a bola, né? Essa foi a verdade. Escapou dele. Ô, louco. Passa errado do nosso camisa 2 ali. Cuidado, não perde a bola ultima toda em cima, mano. Segurou demais, soltou. Vamos trabalhar bem essa bola. Vamos lá, solta aqui. Já solta aqui de novo. Ó, pedaladinha. Fez a finta. Colocadinho. Nossa! Vai no gol, amigos. Ia ser um gol de placa. Lucas vai abusando. L. Bigodão vai abusando a habilidade ali, hein. Olha aí, mano. Que coisa linda. Deixou o jogador perdido. A analisação foi boa, mas subiu um pouquinho. Escapa bonita aqui. Boa bola, boa bola. Vamos. Edinho solta na velocidade. Tem o Nicolas. Tem que soltar no Edinho de novo. O Nicolas estava bem marcado. Calma. Vai rolando tabela, Edinho. Tem o time trabalhando. Foi pro Lucas. Descanteio. Isso aí. O time tá jogando bem, pô. A gente sai da marcação. Cruzamento vai lá atrás. Cabeçada. Quase mais um do Nicolas, velho. O homem tá afim de jogo, pô. Ih, não podia acontecer isso. Toca a bola à frente. Ai, 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 ai. Bola nas costas do meu latera. Ele foi bem, foi bem, foi bem. Tirou dali. De novo o papão sai jogando bem. Olha como a gente tá aparecendo em todos os cantos possíveis, né, mano. Pra fazer o time... Ih, tirou do meu pé. Vou fazer o time rodar bem essa bola. A gente tenta sair. Tenta se escapar de novo. Bonito chute, rapaz. A jogada ia ser linda. Agora o passe não foi bom. A gente consegue recuperar. A bola pro Edinho. Foi forte. Olha a dividida. O juiz vai acabar o primeiro tempo. Mas que primeiro tempo do Paysandu, mano. Jogando muito. De novo vem o Paysandu. Vamos aparecer no meio aqui, ó. O passe foi forte. A gente tenta recuperar. Deu certo. Escapamos da falta. Já toca na frente. Mas o juiz parou. O juiz parou porque o cara chegou atrasado ali, né. A gente já tinha feito a finta, ó. Que isso, mano. O juiz deu falta pra eles. Tá de sacanagem. Deixa eu ver daí. Ai, ai, ai. O vacilo do meu zagueiro. Querendo entregar o ouro. Vai, 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 vai. Vai. Isso. Lá na frente. Toquei errado. Deu certo ainda. Que sorte, mano. Essa bola aí é perigosa. O Goiás tá fazendo uma pressão agora aqui. Então a gente não pode perder essa bola aqui. Tito nenhum. Núcolas vai bregar. Vem o Lucas e vai tendo. Ai, ai, ai. Edinho. Tocou na latera. Bola pro Lucas. Ele tentou ajeitar. Vai sobrar lá pra quem? Essa bola foi complicada, né. Esse passe aí foi na fogueira. Cara, tomar um gol agora seria uma coisa muito triste. Seria, assim, uma quebrada de clima gigante. Cara, ele ficou com a bola ainda. Não é possível. O Goiás vai tentando. Vai sobrar pra esse maluquinho aqui. Ó, errou o domínio. Tinha um cara atrás. Vai, vai, vai lá. Vai lá. Boa. Cruzamento lá no meio da área. Boa, meu goleiro. É segurar o jogo, gente. É segurar o jogo. Vai ser uma vitória muito boa pra gente. O Goiás não desiste. Caramba, a bola ficou com eles. Parece que a bola procura o jogador deles. Boa. Esperamos. Isso. Edinho. Tocou no Nicolas. Vamos ver o Nicolas. Perdeu. Final de jogo. O Paysandu vence com o gol aos 6 minutos. Tudo bem que o Paysandu fez um grande primeiro tempo. Segundo tempo o time caiu muito. Mas vencemos, tá. E foi merecida a vitória. E, bom, com a vitória, ficamos na 11ª posição, né. Com 46 pontos, cara. A gente tá tentando chegar ali perto dos 8 primeiro, mas... A gente tá perto. É um ponto de diferença. Mas a gente não consegue subir de posição, né. A fera Lucas Cordeiro, L. Bigodinho, L. Bigodão, Luquinhas... Fez uma boa partida e a gente foi muito dinâmico, né. É importante sempre procurar, mano, tabelar, né. Nesse Pays é isso, cara. Você tem que aparecer pro jogo, trabalhar a bola. Porque se você não fizer o jogo acontecer, o jogo não acontece. E agora a gente vai ter uma sequência complicada, hein. Tem Ituano, que tá na 14ª posição. Só que na casa deles. E depois Mirasol, que tá na 5ª posição. Será que o time tá cansado? Até que não, hein. E o Roger tá com a setinha. O Roger tá a fim de jogo. Olha lá. Setinha pra cima. Edinho e Núquilos ali. E o Lucas fechando o quarteto de meio campo. O Ituano tem o Jean-Pierre, mano. Jean-Pierre tem 76. Vinícius, pai Vasco da gama também. Lhe, ó. Ex-Vasco, 72. E tem um volante, 73. O goleiro também é 73. São os destaques. Vai, meu zagueiro. Vamos dar o tapa aqui, ó. Isso. Vamos fazer já o Paysanu, papão, trabalhar essa bola. Nicolas. Olha, o time trabalha bem mesmo, hein. Será que vai pegar? Não me na bola, filho. Calma aqui, hein. Boa bola, Edinho. Já vamos girar esse jogo lá na ponta, mas aí foi muito forte, né. O 22 não tava tão na ponta assim. Tava fechando pro meio. Briga, 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 briga. Agora a gente já sai tocando. Boa. Tentou o Edinho. Escantei, escantei, escantei. Boa, escantei pra gente. Escantei pro papão. Lá vem. Pra cobrança, o cruzamento. Vai lá no meio da área. A gente vai tentar. Não era pra gente, mas a gente tentou. O rebote vai ser nosso. Trabalha aí, filho. Do teu lado aí, ó. Eu venho aqui. Vai dar, não vai dar, não vai dar. Vamos soltar. Já fechou dois em cima, mano. Manda na área, hein. Ah, errou o passe. Deu certo ainda. Vamos ver se o time consegue o cruzamento. Bota pro Lucas. Tentou ajeitar. Quem chega é Nicolas. Não tava atento, parece, né. Cara, foi um baita cruzamento, velho. Ninguém fechando pra fazer o gol. Mas o Paissandu bota a bola no chão e sai trabalhando. É isso. Boa finta. Tocou no Edinho. Foi um passo arriscado, mas o Edinho deu conta. Nicolas. Vem a bola pra gente. A gente vai tentar a finalização aqui. O chute! Vamos! 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 Tá lá! Ele faz! Ele marca! Ele comemora! E o Paissandu parece estar com sorte, hein. Essa bola é típica. Bola que não entra, geralmente, pra gente, né. Um chute sem ângulo. A bola desviou e matou o goleiro. Olha isso, mano. Boa jogada do Nicolas. Protegeu. Abriu. A gente já aparece com a opção, ó. Chutou, mano. É isso. Tem opção. Tem um espaço pra chutar. Tem que chutar mesmo. E foi com a perna ruim, tá. Lindo passe também desse cara aí, ó. Quando a gente aparece chutando, a bola desvia. Na perna e mata o goleiro direitinho, velho. Que sorte absurda. Meu Paissandu. Passe meio estranho, mas a gente consegue salvar. Ah! Tocou ali na dividida, né, mano. Cuidado, meu zagueiro. Ajeita aí. Boa. Ó o Nicolas. A bola chega na gente. Levantou pro Nicolas no estilo, hein. Que isso. Tá abusado, menino. Luquinhas, Luquinhas. Tá abusado, cara. Ai, 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 ai. Goleiro demorou pra sair um pouquinho, hein. Não me mata do coração. Nicolas. Lucas. Edinho. Devolveu. A gente consegue salvar o passe do Edinho. Driblou. Não deu pra girar, mano. Agora não deu pra girar nem passar, né. Ficou, ficamos presos na marcação. Boa recupera. Ai, eu pensei que tinha recuperado a bola o time. Caraca, os caras vêm na tabela. Meu goleiro saiu bem de novo. Ufa. Tava maluco. Nicolas. Isso. Bota a bola no chão, time. Não. Não. O time tá errando muito o passe. Recuperação boa. Vamos tentar o chute. Direita foi no meio. Agora vem o Itoano. Léo Duarte cruzou. Ai, ai, ai. Ah. Não. Por que que ninguém foi na bola? Ah, cara. Era pra gente tomar um gol, né, mano. Que que é isso? Ah, velho. Não dá, mano. Não dá. Não dá, cara. Pô, velho. Que sacanagem foi essa? O zagueiro saiu da bola, mano. O zagueiro saiu. Olha lá. O goleiro. Olha o meu zagueiro que deixou de correr. Parou de correr. Cara, que sacanagem, velho. Pô, não tem como ser feliz. Não é pra gente subir de posição mesmo, mano. Não é, não é, não é. Cara, que inacreditável foi isso, velho. Inacreditável. Tinha que ser emitido já no final do jogo. Aquele zagueiro que deixou de correr. Fez a pós-sportiva certeza. Bola na frente pro Lucas. Cruzou no meio. Ai. Eu vou ficar maluco. Eu vou ficar maluco com esse time, mano. Cara, se consagra. Olha isso. Três pontos jogado no lixo. Mano, a gente teve a chance de ficar na frente de novo. Que que foi isso? Que gol perdido foi esse? Inacreditável. De novo, hein. Agora passa. O cara veio forte aqui. Olha lá, ó. Edinho agora fez. O mais difícil ele faz. O homem é complicado. Fácil ele não quer não. Ele quer mais complicado. Edinho faz. O Paysandu tá na frente. Que doideira é essa? Esse time vai me deixar maluco. Esse time vai me deixar maluco. A gente consegue dançar pra cima do Léo Duarte. Escapa. E o time deles eu acho que tá cansado, né? Porque os dois volantes também não trabalharam. Nosso zagueiro não trabalhou lá atrás de forma ridícula. Os volantes deles ali ficaram paradinhos, né? Olha lá. Olhando o jogo. E o Edinho acertou um belo chute. Vai aguentar a bola aí. Passa já complicada. A gente consegue salvar. Boa jogada. Eu dei a opção aqui. A gente escapa de opção também. Tinha outro. Agora acaba. 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 Acabou. Acabou. Duas vitórias seguidas. Coisa linda. E a gente tá participando demais, né? Assistência no jogo passado. E esse jogo, gol e assistência. Vamos ver então. 34ª rodada. O Paysandu chega na 8ª posição. Gente, vocês não estão vendo errado. 49 pontos. Caramba. A gente pode até terminar na 6ª posição na próxima rodada. Se a gente vencer e o Botafogo ali perder e o Guarani também, né? Eles tropeçarem. Já pensou? Olha o Paysandu aí, hein? Olha o Paysandu. Não vou falar mais nada do que isso, tá? Deixa isso, tá? Para não zicar. A Fera tem jogado muito. 12 gols, 3 assistências. A gente tá brigando na artilharia ainda, mas o Fabrício Daniel não para de fazer gol também, né? Ele tá com 12, a gente tá com 10. Já nas assistências ali, é impossível alcançar o Everton, que tem 10. O Edinho, do Paysandu, tem 5. O Lucas tem... Nem aparece aqui, né? Mas a gente tá com 2. 2 na Série B, tá? Ou 3 na Série B. Enfim. Sem tempo para descanso. Agora, a partida vai ser contra o Mirasol, que é o 5º jogo-chave para a gente. Tudo bem que eu falei ali que o Botafogo de Ribeirão Preto é o nosso novo alvo, né? Mas o Mirasol tá ali brigando também, hein? E o técnico é o Mozart. É, já participou de alguma série aqui do canal. Mano, o time tá um pouco cansado. Não sei se isso vai ser um problema. Espero que não. Boa bola. O Papão já começa tocando daquele jeito, ó. Daquele jeito, pra fora. Papão, mas que bonito. Nicolas, tem lá na ponta. Isso. Vamos, o Edinho não tá jogando, hein? O Edinho joga bem, cara. Busou na mão do goleiro, Vanderlei. Ó, liberdade. É tua, hein? O Moura te saiu ou é tua? Ah, não. Pelo amor de Deus. Que isso? Mirasol tá vindo, né? Tu Moura. Valeu, valeu a marcação. É tua, filho. Vai! Meu Deus. Os caras vão me matar. Olha o passo que a criatura faz. Vou com a bola. Boa. Isso aí, trabalha. Isso. Boa bola no Nicolas. Chegou o perigo. Que isso? Que isso? Nicolás! Ele atirou a zica mesmo com aquele gol de cabeça. O Paysandu faz. Olha isso, mano. Boa bola ali pro Nicolas, hein? E aí ele soltou o pé, filho. Fala dele. Fala do homem. Tá demais. Tá demais. Bola que a gente deu também, né, mano? Agora o Mirasol já vai. Não deixa ele girar e bater. O meu goleiro tava atento. Poxa, que bola perigosa. Mano, não era lá não essa bola. Olha só, o zagueiro não foi, cara. A bola era pro lateral, tá? Eu mirei pro lateral, mas... Enfim, né? O jogador também não foi. Poderia ter ido. Olha o outro marcando aqui, ó. Mal pra caramba. Ai, ai, ai! Driblou, cruzou. Tira de novo a zaga. O Mirasol tá muito perigoso na partida. O Paesandu tá muito atrás. Primeiro tempo se foi já. Vai correr lá. Aí, ó. Boa bola. Cruza, filho. Segurou. Escapa. Rolou a canetinha. Não deu pra completar. Nicolas. A gente foi atropelado, mas o juiz manda seguir. Aí. Deu certo ainda. Deu certo ainda a jogada. Bola fica com o Nicolas. A gente tá com sorte. Tocou no Lucas, tocou mal. Agora forçou. Não pedi, não. Forçou o passo ali. Tava complicado. Tava achando uma posição ainda. Isso aí, ó. Trabalha, time. Ai, que passo na fogueira foi esse? Vai. Boa. Segue o jogo. Segue o jogo. Foi nada. Paltinha. Providencial. É isso. Vai na briga. Ganha. Nicolas. O time já toca lá atrás. Vai dar a opção lá na ponta, ó. Tocou no meio. Vamos girar esse jogo. Pra clarear. O cara gira lá pro outro lado. Aí, não. Não, não. Isso. Ai, Nicolas. Na bola, hein. Vai, vai, vai. Isso. Calma. Tá tudo muito apertado aqui. Devolve lá, devolve lá. Ô, louco, filho. Não viu que o cara ia dar o carrinho, não? O cara deu o carrinho com câmera lenta e você foi em cima dele. Ah, não. Isso. Ó, o Nicolas. Tem a chance. Não, não vai dar. Não vai dar pro Nicolas. É se fechar, time. Se fecha aqui. Vamos ficar na nossa. Boa. Vai, meu goleiro, vai, meu goleiro. Boa. Cara, é pra acabar, hein. O juiz acaba e o papão engata. Três vitórias seguidas. Você não viu isso até agora. O time consegue um feito inédito na temporada. O que que é isso, hein, Nicolas? Tá jogando muito. E olha o Botafogo de Ribeirão Preto. Acabou perdendo. Com isso, o Paysandu vai pra sexta posição. O que que tá acontecendo? E a gente tá dois pontinhos atrás de Mirasol e CRB. Gente, dá pra sonhar uma subida de divisão. É difícil ainda. É, mas dá pra sonhar. Principalmente porque a gente tem ainda três jogos de Série B. E a gente vai enfrentar aqui o último colocado. Isso não quer dizer nada que o nosso time entrega, às vezes, de qualquer forma. A gente vai pegar a Ponte Preta, que também tá na zona de rebaixamento. E o Vila Nova, que também tá na zona de rebaixamento. Se fosse valer alguma coisa, a gente teria uma tabela fácil até. Mas é o Paysandu. Não dá pra confiar muito. O bom é que a gente teve vários dias para descanso. Então o time agora, ó, tá descansadinho. E o Uri vai ser o titular. Adinho volta. Roger na esquerda. E o Lucas, além da meiuca. Vamos jogar o nosso jogo. Vamos jogar o nosso jogo. Vai. Tocando bem a bola. Aí, ó. Tabelando. Que isso? Que isso? Que isso? Ai, ai, ai. É o City ou o Papão? Quem vocês estão assistindo agora? Olha essas trocas de passes absurdas. Cara, o que foi isso? Faz o gol, Uri. Não, não porque o Uri é bagno. Agora o Novo Horizonte não virou o City, tá? Os caras estão acertando. Ai, boa. Só foi eu falar. Ziquei os caras. Manda pra frente. Arma correria. Olha lá, ó. Gou a bola. Dominou bem. Tirou. A gente vai pra cima aqui. Dá uma giradinha. Vai, Felipe. Tava parado por quê? Mano, ele tava dormindo ali, né? Gou a bola nadinha. Achei o medinho bem aqui. Tocou mal. Eu devia ter pedido. Eu devia ter pedido a bola. Vai, Sanu, tenta impor seu jogo. Novo Horizontino que é o Lanterna. Vai se defendendo bem. Vou tocar atrás. Tá complicado. Começa de novo. Chega, rouba a bola. Valeu pela briga. Isso. Tenta puxar contra-ataque. Me chama cedo. Pô, bola. Pra vir na caça. Já achou o Yuri. O Yuri tá meio dormindo, mas conseguiu acordar. Vai. A gente vai tabelando. Ó, ó. Tô jogado. Escapamos. Calma, não vai dar, não vai dar. Isso. Olha pra área. Já tocou bem. Vai que dá, vai que dá, vai que dá. Boa. Tá impedido. Que azar. Yuri. Deixou a bola bater nele ali. Tava dormindo de novo, Yuri, né, mano? Bolão. Bolão. Foi falta em cima dele. O juiz deu falta. Será que a gente vai pra batida? É ele, hein? Vamos ver se a gente consegue. A gente foi forte. Ele vem na batida. Tida passou muito pertinho, mano. Mas muito. Que pecado. Vai, esse anúncio já começa o segundo tempo indo pra cima. É isso. A gente já tenta aqui, ó. Ah, chegou na hora o zagueiro, hein? Yuri tentou a tabela. Uh, o cara dormiu. Boa. Aí. Capricha. Vai, Yuri. Não consegue. Fou com eles. Falta pra eles. Eles mal conseguiram chegar o jogo todo, mas essa falta é muito perigosa. Ai, ai, ai. Quase tomando. Yuri. Boa bola. O chute. Ai. Parece que é no cantinho essa bola, hein? Chegamos roubando. Tocou bem. Yuri. Ai, Yuri. Mano, o Yuri é muito atrapalhado, velho. Na moral mesmo, cara. Cuidado pra não se atrapalhar aí. Ai. Ai. Ah, não. Vai tirar o Lucas. Ah, Hélio dos Anjos tá de sacanagem, velho. Ó o Yuri. Vamos confiar no Yuri. Vai. Vamos confiar no Yuri. Vai, 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 Yuri. Chuta pro gol. Chuta pro gol, Yuri. Yuri, você é inimigo do futebol, mano. Que que é isso, velho? Yuri teve a chance do jogo ali, mano. Tava de frente pro goleiro. Cara, vai. Vamos fazer um gol agora no último minuto, por favor, time. Olhou pra área. Cruza na área. A bola foi e voltou pra ele. Yuri, Yuri. Um toque pro gol. E nesse momento, o árbitro apita a fim. Simplesmente Yuri. Bom, vamos ver o que aconteceu, então. Um empate, a gente continuou na mesma posição, porque o Mirasol, né, e o CRB acabaram empatando, cara. Se a gente tivesse vencido, velho, a gente estaria ali com 55 também. Olha que tristeza, mano. Que chance perdida, né? Porque faltam só dois jogos agora. A gente pode chegar a 59. Então, se a gente tem a esperança de subir ainda, teria que torcer pro Santos perder todos os jogos deles. E o CRB e o Mirasol também não podem passar de 59 pontos. Que doideira. Que doideira. Então, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo, o desfecho do final da primeira temporada, tá? Vamos jogar contra a Ponte Preta e Vila Nova. E vamos ver o que vai acontecer com o papão do El Bigodon. Fiquem ligados. Tamo junto e até mais.